Canal GK CDs no Youtube, o Moral de Maratinga, Bahia Eu sinto sua falta, não posso esperar tanto tempo assim O nosso amor é novo, meu velho amor ainda e sempre Não diga que não vem me ver, de noite eu quero descansar Ir ao cinema com você, um filme à toa no pate Que culpa a gente tem de ser feliz? Que culpa a gente tem, meu bem? O mundo bem diante do nariz, feliz aqui e não além Me sinto só, me sinto só Me sinto tão seu Me sinto tão, me sinto só E sou teu Me sinto só, me sinto só Me sinto tão seu Me sinto tão, me sinto só E sou teu Eu faço tanta coisa, pensando no momento de te ver A minha casa sem você, a minha casa sem você é triste A espera arde sem me aquecer Não diga que você não volta Eu não vou conseguir dormir A noite eu quero descansar Sair à toa por aí Me sinto só, me sinto só Me sinto tão seu Me sinto tão, me sinto só E sou teu Me sinto só, me sinto só Me sinto tão, me sinto só Me sinto tão, me sinto só E sou teu Juna as teclas carinho vai E essa vai pra todas as Raquel do meu Brasil Ô Raquel, que pregui do sabote Ai Eu me apaixonei por uma rapariga Romper a mulher da vida Que roubou meu coração Tô nem aí pro que o povo vai falar Quero mais é te amar E contigo ser feliz Eu não vou aguentar Ficar longe de você Sem teu carinho eu não vou sobreviver Te tiro do cabaré E me caso com você Quem provou sabe o gosto do teu prazer Ô Raquel Ô Raquel Esse teu prequito tem sabor de mel Ô Raquel Ô Raquel Quando estou com você Teu beijo me leva pro céu Ô Raquel Ô Raquel Esse teu prequito tem sabor de mel Ô Raquel Ô Raquel Quando estou com você Teu beijo me leva pro céu Vem com o solo mexicano carinha, pra brudar na mente do povo igual chiclete Telefone para contato 739-9837-7262 Eu me apaixonei por uma rapariga, não pera mulher da vida Que roubou meu coração, tô nem aí pro que o povo vai falar Quero mais é te amar, e contigo ser feliz Eu não vou aguentar, ficar longe de você, sem teu carinho eu não vou sobreviver Te tiro do cabaré, e me caso com você, quem provou sabe o gosto do teu prazer Oh Raquel, oh Raquel, esse teu prequito tem sabor de mel Oh Raquel, oh Raquel, quando estou com você, teu beijo me leva pro céu Oh Raquel, oh Raquel, esse teu prequito tem sabor de mel Oh Raquel, oh Raquel, quando estou com você, teu beijo me leva pro céu Vem Raquel, vem com esse prequito de mel em cedinho, vai Eu devoro ele Oh, o prequito de mel da gota serena, haha, delícia Porra de amor pra quê? Eu quero é beber Pega as raparigas, é melhor do que sofrer Porra de amor pra quê? Eu quero é beber Pega as raparigas, é melhor do que sofrer Vem curtir o filho do grego, vem mãe Oh, coisa boa é comer água, meu irmão Parei no cabaré chorando E meus amigos resenhando Me dizendo que eu era corno Imaginei, me lasquei de novo Saí dessa vida indecisa A cachaça me realiza Porra de amor pra quê? Eu quero é beber Pega as raparigas, é melhor do que sofrer Porra de amor pra quê? Eu quero é beber Pega as raparigas, é melhor do que sofrer Porra de amor pra quê? Eu quero é beber Pega as raparigas, é melhor do que sofrer Porra de amor pra quê? Eu quero é beber Pega as raparigas, é melhor do que sofrer Telefone para contato 739-9837-7262 Parei do cabaré chorando E meus amigos resenhando Me dizendo que eu era corno Me imaginei, me lasquei de novo Saí dessa vida indecisa A cachaça me realiza Porra de amor pra quê? Eu quero é beber Pega as raparigas, é melhor do que sofrer Porra de amor pra quê? Eu quero é beber Pega as raparigas, é melhor do que sofrer Porra de amor pra quê? Eu quero é beber Pega as raparigas, é melhor do que sofrer Porra de amor pra quê? Eu quero é beber Pega as raparigas, é melhor do que sofrer Mais uma que vai estar na mente do povo Pega as raparigas, é melhor do que sofrer 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 Na real eu tô fudido Uma quer casar, a outra já tem marido Só me restou a que todo mundo pega A melhor de todas, prazer nunca me nega Ei, problema Problema, problema apaixonado numa puta Eu amo essa quenga Ei, problema Problema, eu vou tirar ela do puteiro E levar pra minha tenda Ei, problema Problema, apaixonado numa puta Eu amo essa quenga Ei, problema Problema, vou tirar ela do puteiro E levou pra minha tenda O filho do brega, papá Vem comigo comigo, meu irmão E essa vai pra todos os raparigas do meu nordeste Ô coisa boa é rapariga, meu irmão Eu me acabo com o ano final de semana Levo o dinheiro todinho Hoje é sexta-feira Fim de semana eu vou sair para brincar No bar da divina Eu vou beber, eu vou dançar, vou aprontar A sociedade me rejeita A socialite eu sei que não gosta de mim Mas eu não vou bola Eu sou feliz e vou cantando bem assim Rapariga é gente fina Raparigas Para mim são nota 10 Vou curtir uma seresta Lá no memel ou no esquina 10 A coisa melhor que há É encher o carro de rapariga Esquecendo os problemas Esquecendo os problemas e as intrigas Rapariga é gente fina Raparigas Os problemas para mim são nota 10 Vou curtir uma seresta É encher o carro de rapariga No bar da Ana No bar da Ana Ou no esquina 10 É encher o carro de rapariga E esse aí é pra rodar os cabarets do Brasil Tudo viu Ô coisa boa é rapariga meu irmão Eu me acabo com o final de semana Eu torro o dinheiro todinho Chego em casa liso Se for por mim Você pode ir embora Não é de agora que eu não gosto de você Você dizia a todo mundo que me amava Eu já esperava que isso ia acontecer Você jurou diante do altar amor sincero Mas eu não quero que você volte atrás Tenha vergonha por dor e sentimento Nesse momento quero que me deixe em paz Mulher fingida Procura outro que tu possas enganar Porém agora me sinto feliz na vida Com tua partida eu pude me libertar Mulher fingida Procura outro que tu possas enganar Porém agora me sinto feliz na vida Quanto a partida eu pude me libertar Rasga a carinha Olha o solinho mexicando vai Arrocha, arrocha Coisa gostosa Vem comigo vem Se for por mim você pode ir embora Não é de agora que eu não gosto de você Você dizia a todo mundo que me amava Eu já esperava que isso ia acontecer Você jurou diante do altar amor sincero Mas eu não quero que você volte atrás Tenha vergonha por dor e sentimento Nesse momento quero que me deixe em paz Mulher fingida Procura outro que tu possas enganar Porém agora me sinto feliz na vida Com tua partida eu pude me libertar Mulher fingida Procura outro que tu possas enganar Porém agora me sinto feliz na vida Com tua partida eu pude me libertar Mulher fingida Procura outro que tu possas enganar Porém agora me sinto feliz na vida Com tua partida eu pude me libertar Mulher fingida Mulher fingida Procura outro que tu possas enganar Porém agora me sinto feliz na vida Com tua partida eu pude me libertar Chora, pinto fechonado E tome cachaça, cachaça, cachaça Tremorretado Telefone para contato 739-9837-7262 Essa é pra comemba nos paredões do Brasil Nos cavarés de todo o Brasil O filho do brega Se não vem pelo amor, então vem pela dor Você tinha tudo o que queria Uma vida de alegria Não lhe faltava nada Mas você me mandou embora Jogou minha roupa fora Ô mulher malvada Esse homem que você botou pra fora Usou e abusou Depois lhe mandou embora Eu não te quero mais Vai Não ande atrás de mim Você tem que pagar Você que foi ruim Não lhe suporto mais Vai embora por favor Eu lhe dei o meu amor Você quis ver meu fim Eu lhe dei o meu amor Você quis ver meu fim Chora, chora Vamos lá carinha Esse é pra comemba no cabarelo de São Maroni Eu torro do dinheiro morango Tô de lá essa porra É Tó, xoxó, xoxó Você tinha tudo o que queria Uma vida de alegria Não lhe faltava nada Mas você me mandou embora Jogou minha roupa fora Ô mulher malvada Esse homem que você botou pra fora Usou e abusou Depois lhe mandou embora Esse homem que você botou pra fora Usou e abusou Depois lhe mandou embora Eu não te quero mais Chora, vai Não ande atrás de mim Vem, bebê, vem Você tem que pagar Você que foi ruim Não lhe suporto mais Vai embora por favor Eu lhe dei o meu amor Você quis ver meu fim Eu lhe dei o meu amor Você quis ver meu fim E essa é pra entrar em como alcoólico, meu irmão Pra chegar em casa de manhã, vai Embriagado Arrocha, arrocha Esse é o filho do brega O novo hit do Brasil, meu irmão Chama, papai Vem pro cabaré comer água, viu Aqui até de manhã, essa porra Vai Você é louca, desalmada e atrivida Sempre quer alguém na vida Só para fazer sofrer Por isso nunca vai poder transar comigo Não quero papo contigo E Deus me livre de você Você é louca, desalmada e atrivida Sempre quer alguém na vida Só para fazer sofrer Por isso nunca vai poder transar comigo Não quero papo contigo E Deus me livre de você Conheço muitos que você já namorou E depois abandonou Somente por maldade Os coitadinhos hoje vivem lamentando Dias, noites e chorando Pois ficaram na saudade Porém comigo o negócio é diferente Eu sei que você não é gente Por isso estou prevenido Se depender do meu amor e o meu carinho Você vai morrer sozinha E jamais vai ter marido Você é louca, desalmada e atrivida Sempre quer alguém na vida Só para fazer sofrer Por isso nunca vai poder transar comigo Não quero papo contigo E Deus me livre de você Você é doida, desalmada e atrivida Sempre quer alguém na vida Só para fazer sofrer Por isso nunca vai poder transar comigo Não quero papo contigo E Deus me livre de você Esse é mais um sucesso mundial Que tá vindo aí sobre a direção do meu maestro Lê o CDB É o carinha Eu conheço muitos que você já namorou E depois abandonou Somente por maldade Os coitadinhos hoje vivem lamentando Dias, noites e chorando Pois ficaram na saudade Porém comigo O negócio é diferente Eu sei que você não é gente Por isso estou prevenido Se depender do meu amor E o meu carinho Você vai morrer sozinha E jamais vai ter marido Você é louca, desalmada e atrivida Sempre quer alguém na vida Só para fazer sofrer Por isso nunca vai poder transar comigo Não quero papo contigo E Deus me livre de você Você é doida, desalmada e atrivida Sempre quer alguém na vida Só para fazer sofrer Por isso nunca vai poder transar comigo Não quero papo contigo E Deus me livre de você E esse é o filho do brega, meu irmão É o som de Cuba e a água Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Entrega a mão da misera Chama É pra comer água até cair, meu irmão Pra doer na alma mesmo Mais um que marcou Bons momentos na vida da gente Vai Lembro com muita saudade Daquele bailinho A gente dançava Bem agarradinho A gente ia mesmo Era se abraçar Você com aquele cabelo Vestido rodado E aquelas anáguas Com tantos babados Que você se sentava Só pra me mostrar E tudo que a gente transava Eram três, quatro cubas Eu era raposa Você era azul Eu sempre querendo O seu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele broto bonito Ia me abraçar E tube pedrada Segura a carinha Só sucesso É coisa gostosa, meu irmão Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Hoje só resta A solidão Como fui magoar O meu grande amor Como pude esquecer O amor que me deu Vem Divanar Tomate o danar H menor É raro, é humano Fui eu que errei Mas o perdão Foi feito Pra quem sabe dar Mas tenho certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo Que era meu Ao cruzar o portão Sei que vou chorar É coisa boa Divanar Emate o danar H menor Telefone para contato 739-9837-7262 Gravando mais um sucesso Aqui vai Mais uma que é rito do Brasil Vem Corno conformado Vários tipos de corno Que tem no mercado Teu corno eletricista Que tá sempre ligado Teu corno matador Que comete assassinato Um corno desconfiado Que pode tá do teu lado Teu corno detetive Que é a senha do celular Teu corno redbull Que cria asas Que é voar Por isso eu te digo Sua hora vai chegar Chifre é igual consórcio Ela vai te contemplar Eita é corno Vixe é corno Que tá sendo traído Diz que é invenção do povo Eita é corno Diz que é corno Que faz caridade Dividir a nega com outro Eita é corno Vixe é corno Que tá sendo traído Diz que é invenção do povo Eita é corno Diz que é corno Que faz caridade Dividir a nega com outro Como diz o ditado Chifre é coisa de homem, meu irmão Todo usa de abusado Vários tipos de corno Que tem no mercado Teu corno eletricista Que tá sempre ligado Teu corno matador Que comete assassinato O corno desconfiado Que pode tá do teu lado Teu corno detetive Que é a senha do celular Teu corno redbull Que cria asas Que é voar Por isso eu te digo Sua hora vai chegar Chifre é igual Chifre é igual consórcio Ela vai te contemplar Eita é corno Vixe é corno Que tá sendo traído Diz que é invenção do povo Eita é corno Diz que é corno Que faz caridade Dividir a nega com outro Eita é corno Diz que é corno Que tá sendo traído Diz que é invenção do povo Eita é corno Diz que é corno Que faz caridade Dividir a nega com outro Sucesso meu irmão Essa é pra matar os corpos na resenha Pois a boa resenha Auxílio na conta, eu fui para um bar Pra ver no que dava Te vi toda linda, sentada na mesa De perna cruzada Virei uma dose e tomei coragem Pra te oferecer Uma noite de amor Bebendo e amando, só eu e você Ter gasto contigo, amor Esses seiscentos Gasto contigo, se você for comigo Viver esse momento Ter gasto contigo, amor Esses seiscentos Gasto contigo, se você for comigo Viver esse momento Acha dinheiro pra gastar na fatal Já tô passando mal, carinha Joga no chão, carinha no chão Auxílio na conta Eu fui para um bar Pra ver no que dava Te vi toda linda, sentada na mesa De perna cruzada Virei uma dose e tomei coragem Pra te oferecer Uma noite de amor Bebendo e amando, só eu e você Vem Gasto contigo, amor Esses seiscentos Ter gasto contigo, se você for comigo Viver esse momento Ter gasto contigo, amor Esses seiscentos Ter gasto contigo, se você for comigo Viver esse momento Viver esse momento Joga baixo, carinha Gasto contigo, amor Esses seiscentos Ter gasto contigo, se você for comigo Viver esse momento Ter gasto contigo, amor Esses seiscentos Ter gasto contigo, se você for comigo Viver esse momento Coisa boa, meu irmão Tô chegando, meu Brasil Tô chegando, tô chegando Chama! E na parceria forte com o Filho do Brega Toca de Tudo Produções Wagner Walter e Betinho Oliveira E na parceria forte com o Filho do Brega E na parceria forte com o Filho do Brega Toca de Tudo Produções Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri